Vou trincavar na batulha na piscina. Meu Deus do céu. Sagrinha! Ainda bem que você chegou. A vavó não para de reclamar aqui na Babá Eletrônica. Oi, mamãe. Cadê a minha comida? Eu tô com fome. Só sabe falar isso. Não, eu não tenho a ciência não. Depois tem que levar a comida pra mamãe. Seriamente! Aliás, a gente vai fazer carne, não sei o que a galinha tá fazendo. Vai fazer empadão de frango? Uma raiva foi fazer um frila, né? E aí eu vim pra cá porque eu fiquei sozinha. Tava muito tédio lá em casa. Tá tédio? Aqui, ó. Pega um paninho. Faz agachamento, ó. Limpando o chão aqui, ó. Danielson. Ai, Cunha eu te amo, mas minha mãe tá certa. Tem razão. Olha aqui, ó. Não se mete não, cara de Cunha. Ai, tô te ajudando. Paciência hoje. Tá cheio de coisa pra resolver que o almirante tá vindo aqui. Estão sabendo, putinhas? Eu tô falando uma coisa importante. Hum? Senta. Não faz o olhinho da Valéria bandida pra mim, não. Olha aqui, ó. O almirante tá vindo pra casa, tá? E a gente vai conseguir, é... retirar dele dinheiros. É isso mesmo. Eu sou usurpadora. E eu vou usurpar o dinheiro desse... Ele tá pra morrer. Entendendo? Ah, não, mãe. Hóspede aqui em casa, não. Onde que ele vai dormir? Acabei de falar que ele é rico. É onde ele quiser. Olha aqui, ó. Hoje eu tô azeda, hein, que eu estou fazendo a dieta do limão. E funciona essa game? Conta. Depende. Se o limonheiro for distante, 20 metros, até você chegar lá, você emagrece. Ah, mas vai lá. Mais uma dieta que não vai dar em nada. Só vai servir pra ela ficar mais mal-humorada ainda. Quem que tá mal-humorado, cão? Hein, ô, ô? Deus do céu. E olha aqui. Eu não quero ver nenhum comentáriozinho, não. A gente vai tratar esse homem com um geló, tá? Ué? Tu não ia oferecer custera pra ele? Trocou? Troquei. Eu devia ter de trocar aniversário. É só dizer que eu te amo pra caceta, porque eu sou muito mãe, tá? Eu sou... Não faz carinha de... Ah, agora eu vou devochar dela na frente da Sonara, não. Eu sou mãe pra caceta, tá? Ela tem coração. Se eu fosse ruim, eu pegasse o que eu levava pro Pet. Eu devia nem falar isso na frente dela. Olha aqui, de agora em diante, gente, o teu almirante pedido é uma ordem, tá? Ele já chegou. Só parar o nome do homem do homem. Oi! Não, não me diz. Ah! Não, não faça por ser do verão. Não, gente, deixa que eu vou cá. Não, 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 não. Não, não. Nessas horas eu vou pôr mais aquilo. Vai, vai, vai. Hallelu! Seja muito bem-vindo, por favor. Boa tarde. Com licença. Bate o pé que eu acabei de passar pano. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Graça, minha querida. Vamos ver se você não esqueceu. Não. Isso mesmo, gesto, atitude e duração. Gracinha, você está mesmo, você está igualzinha, olha, você não mudou nada. A cara continua a mesma, mas a Chewbacca é que já esteve aqui, passou muita gente, né? Uma Revolução Francesa. Como assim, Revolução Francesa? Um batalhão, um batalhão. Eu também estou montando o meu exército, sabe? Com todas as patentes. Olha, gente, eu vou falar com a putinha que é minha filha. Olha aqui, mas só recebe cabo, né? É verdade. Você está igualzinha quando trabalhava lá em casa, não é? Aumentou um pouco de circunferência, coisa e tal. Já tentou a dieta do limão? Psst, qual é? Esse almirante é sensitivo? Não, que se passou na Fátima hoje de manhã. Ah, perdi. Não encontro com o fato. Perdi. É, uma água, uma água, uma água, uma água. Ah, agora aguenta. Babica? Aqui, tá bica, tá maluco? Eu guardo debaixo do colchão uma garrafa de água mineral para o que é especial. Porque esse homem não pode pegar vermelho, você pega vermelho, está fragilizado. Eu já deixei de vermelho. Exatamente, deixa eu ver. Opa! Opa! Permita-me me apresentar. Cris de espírita. Satisfração. Eu posso dar um jeitinho aqui na sua mara? Não precisa pegar, nessa mala ninguém toca. Ninguém pega nessa mala. Opa, prazer. Prazer, tudo bem? Nessa mala ninguém toca, mas e essa moça? Opa, que nessa mala aqui também ninguém toca, tem dó. Olha que eu só vou dizer uma coisa, Gatinha, que essa minha irmã tá aqui amarrar, eu já via de voadora nos peitos dele, abusado. Lava a boca. Tá.